Olá pra você que tá me assistindo, no vídeo de hoje eu trouxe um preset com uma temática que eu adoro, que é praia, gente. Ai, mal vejo a hora de eu ir pra praia pra eu testar os meus próprios presets de praia. Esse preset é inspirado nas gringas, porque aqui os presets de praia, eles chamam muita atenção pra água, que é o azul. Esse preset vai chamar atenção pra você e te deixar iluminada com umas cores bem específicas. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo e querem que eu traga mais vídeos com essa temática de verão, praia, primavera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar sugestões, porque, gente, tá chegando o verão. Olha aqui, estou suando. Então, deixa aqui nos comentários sugestões. E, gente, eu tenho um curso onde eu ensino as pessoas a crescer organicamente com as técnicas que eu estou usando. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição pra mais informações e você ainda ganha o meu drive com todos os meus presets pra baixar. E esse drive é ilimitado. Ou seja, os próximos presets que eu jogar lá, você também vai ter acesso. Link na descrição pra mais informações. E, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Invisível Éímila V... Léo V... V... visível Iok Spec Sustain Invisível It Electro beast Will Call Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.